Eu gosto do primeiro impacto do jornalismo ali. Eu misturo a notícia séria com brincadeira? Também, mas eu gosto da parada de que eu posso acordar tipo às sete, depois eu posso acordar, depois eu posso assistir, porque sempre tá renovando a notícia, tipo é o looping, não é? É porque acontece muita coisa a todo momento. Mas não é o looping tipo das notícias, assim, tipo faz primeiro as notícias e depois repete todas elas de novo? Algumas, algumas, quando não tem um fator muito forte. Eu não gosto de perder. Quando não tem um fator muito forte, porque quando tem um fator muito forte, às vezes o que acontece? O Lázaro, dá pra acordar atrasado um pouquinho do jornal. Não aguentava mais aquele Lázaro, Deus que me livre. Meu Deus do céu, só passava aqui na TV, pelo amor de Deus. 400 policiais atrás do maluco, ninguém pegou. Safa daquele, rapaz. Mas você vê, né? Tinha gente que apoiava a folga do vagabundo, você vê que nível que chegamos, cara. O cara que matou, o cara que estuprou, o cara que cometou tantos crimes e tinha fazendeiro que apoiava o cara. É porque aquele fazendeiro, às vezes, tava a par disso tudo, entendeu? Eu acho que ele encomendava as moças. Aham, pra diminuir o preço das terras lá, ele conseguia comprar. Acontece muito grilar de terra, acontece muito isso. O cara não quer te vender a terra, não? Você não vai vender? Beleza. Ameaçava. Não vendeu? Mata. Acontece isso, até hoje. Até hoje, aí tá à prova mesmo. Infelizmente. Como que você faz assim com o seu lado espiritual? Às vezes dando várias notícias assim, uma gravação só de notícias pesadas assim, aí depois como é que fica assim, a leveza. Como que você acha que o cara que mexe com o defunto na funerária depois vai jantar, vamos? Nossa, eu acho que ele não janta durante uns dias no começo. Nada disso. Você fala que eu posso colocar a sua foda, hein? Cara, infelizmente, cara, você, tudo na vida da gente, você precisa aprender a separar as coisas. Você precisa aprender a separar. Então, eu aprendi dentro do meu cérebro, às vezes, só quando tem assunto muito assim, quando envolve criança, idoso, criança, mexe muito com a gente. Isso eu não consigo deixar, porque eu chego em casa, comento, aquilo fica na minha cabeça. Você olha pra sua filha, você tenta ver aquilo assim, como que o cara pode fazer aquilo com a criancinha e tal. Então, isso mexe muito comigo, eu não consigo. Mas na grande maioria eu tento separar, tipo, me ocupar com outras coisas também, pra tentar se atirar um pouco da minha vida. Você vira investigador? Hã? Você vira investigador? Não, o Silvio Santos fala que não gosta de investigador. O Silvio Santos fala o seguinte, o jornalista na minha emissora é pra dar notícia, não pra investigar. Quem investiga é a polícia. Pra ficar achando isso, achando aquilo, né? É apresentador que é maior que Deus, né? É apresentador que é maior. É, acho que é o Sherlock Holmes, eu não sou isso. Eu sou um comunicador, eu estou numa emissora 100% familiar, e é onde a regra do patrão é não se envolver com política, e é onde a regra do patrão é o seguinte, dar notícia pro povo. Quem investiga é a polícia. Pior que lá não tem, realmente, lá não tem. Lá não é da hora o SBT, né? Tipo, pensando assim, você ali, a gente tava até conversando aqui antes aqui. Ninguém fala mal do SBT, já viu isso? Ninguém fala mal do SBT. Eu gosto do SBT, da Globo agora. Eu respeito todas as emissoras, mas trabalhar no emissora como SBT é tão leve, é tão leve, é tão leve, é tão gostoso, cara, que você sai e dá vontade de voltar, sabe? Eu gosto de duas emissoras que eu acho que se parecem bastante, que é a Band e o SBT. Ah, eu admiro todas, porque eu tive na Record, já tive na Band, então, assim, eu tenho uma história muito, só nunca tive na Globo, mas eu tive uma, e nem na RedeTV, mas eu tive uma história, eu tenho uma história muito legal com todas as emissoras, e eu sempre quis deixar a porta aberta por onde eu passei. Lógico, sim, é sempre bom. A pior coisa que tem é você sair fechando as portas, então eu deixo minha porta aberta em todos os lugares que eu passei, e quero continuar sendo assim, sabe? Porque, assim, quando o apresentador acha que é maior do que a emissora, está fadada a derrota. A emissora é maior do que qualquer apresentador. O apresentador não pode achar que ele é maior do que a emissora, só existe uma emissora onde o apresentador é maior que ela. Que é o SBT. Só o Silvio Santos que é maior que tudo e que todos. Ele é maior. Me fala, qual outro apresentador que é maior do que a emissora? Só o Silvio Santos. E ele é o dono, e ele é maior do que a emissora. E ele fala que ele não recebe. Ele fala que não recebo nenhum salário para ser apresentador aqui. É o único apresentador que não tem salário, ele fala. Então vamos lá, quando você fala SBT, quem que é maior que o SBT? O Silvio Santos. Só o Silvio. Impressionante. Já viu o outro? Você viu esse?